Muitas vezes a nossa vida fica estacionada porque a gente fica esperando as coisas mudarem para a gente tomar uma atitude. Como assim? Ah, quando eu terminar a faculdade eu vou fazer isso, quando eu ganhar melhor eu vou fazer isso, quando fulano de tal me ajudar eu vou fazer isso. E perdemos oportunidades de mostrar o nosso potencial. Como assim? São os momentos mais duros da nossa vida, mais difíceis, que a gente tem como mostrar o nosso potencial, a nossa força, a nossa determinação. Você encontra coisas dentro de você que você achava que não tinha. Você precisa mudar de atitude e parar de esperar que as coisas mudem. Você que tem potencial para fazer com que tudo isso mude. E aí